Vamos dançar então. Eu tô achando que daqui tá fogo, ó. Daqui tá fogo, ó. Daqui tá fogo, ó. Tá assim. Que isso? Eu fiz o meu testinho, cara. É o que? É, deixa eu ver. O que você fez? Eu fiz o meu testinho que eu falei. Deixa eu ver, deixa eu ver. Pode falar, pode falar. O testinho. Ah, eu fiz. Ela fez e não vai falar. Vai ser aqui? 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 Pode ser, pode ser. Ela falou alguma coisa, mas não quer falar alguma coisa. Ai, meu Deus. Ela foi pegar o papel. É. Ai, peraí. Não, vai pegar meu celular pro canal dentro de sua aula. Cadê meu celular? Ai, velho. Por que eu quis fazer isso? Por que você não faz isso? Por que eu preciso fazer isso? Não, não precisa. Não vai fazer isso. Por que você tá assim? A vida que segue. Por que eu vou se rolar pra pedir com o gentil e tem que ser assim? Não, não. Não vai ser não. Pode ficar de pé agora. Ela já se olhou pra pedir. Eu não acredito. Não, não. Não pode. Pode. Ué, não vai falar nada. Vai ficar de pé. Não entendi, mas beleza. Então... É. Pode falar, pode falar. Galera, agora é a melhor hora de todas, galera. Todo mundo olha pra ela e fica olhando só. Eu tô morrendo de vergonha. Minha bochecha. Eu tô parecendo um tomate aqui. Meu coração tá batendo muito rápido e eu tô morrendo. Você consegue? É verdade que às vezes eu tive um relacionamento com você? É... Nunca? Eu queria te agradecer por ter me feito sorrir e rir que nem uma retardada. E também por ter me animado nos meus dias ruins. Eu queria... É... Eu queria te retribuir isso tudo. Ela tá lendo. Eu não tô lendo. Eu tô olhando pra você. Eu tô... Eu tô... Você consegue? Eu não consigo. Você consegue. Olha como ela aceitou, velho. Tô vendo. Coragem. Só vai. Fala tudo o que você tem pra falar. É... Saiba que você pode contar comigo sempre. Continua. Eu quero te conhecer mais. Eu quero te conhecer mais. Eu quero... Saber das coisas que você gosta. Não sei. Eu queria te conhecer melhor. É... É... É um momento muito especial pra mim. Você tá vendo isso? Ah, que bom, hein? Não, pera aí. Não sei nem o que tá acontecendo. Eu só quero te fazer feliz. Colocar um sorriso no seu rosto. Minha filha se valoriza, pelo amor de Cristo. É... Eu não quero falar. Eu não vou falar isso. Eu não vou falar. Não, não. Não vou falar. Pode falar por quê? Não. Eu tô aqui. Porque eu não sei o que você vai falar? Como eu vou saber que eu vou falar? É... Cadê? Eu vou falar. Eu posso falar inglês, então? Moça. Moça. Pelo amor de Cristo, moça. Por que eu quero falar? Pode falar. Pode falar. Falar em português. Garota, é um momento especial pra mim. Eu posso falar em inglês? Eu não vou falar em português. Não, eu não entendo o que é o momento especial pra você. Eu não vou falar em português. Porque eu... Por que é o momento especial? Em português. Porque você tá vendo isso. Jesus Cristo, cai por terra. Gente. Vem cá. Vem cá. Depois eu te falo de novo, porque eu tô muito nervosa agora. Aquilo tudo. Pode vir. Pode vir. Cara. É o momento mais feliz da minha vida. Você sabe o que é isso? Força, Monk. Eu não sei. Pode falar. Pode falar. É assim, ó. Monk, tenta você, Monk. Deixa que eu faço isso aqui, ó. Deixa que eu faço. Deixa que eu faço. Eu tô... Eu tô... Um tomate. Deixa comigo essa parte. Vou procurar uma aliança, Monk. Aliança? Pra quê? Então eu jogo a minha carta virada para baixo. Ah! E ativo... Eu não sei o que eu vou ativar. Eu não sei o meu próximo passo. É... Eu não sei o que você quer. É só falar. Fala pra gente. Viu, viu? Tá tudo bem. Fala. Pode falar. Pode falar. Pô, acho que nem eu teria coragem, velho. Rápido. 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 Você... Não mora comigo então, poxa. Toma aqui. Monk. Momento único na vida, mano. É mesmo. É mesmo. É mesmo. De nada assim. Ai, eu tô passando mal. Pode mandar todos os seus memes. Eu aguento. Eu acho melhor não. Vou ser o momento único na vida. Brincadeira. Claro, claro. Vamos. Ai. E agora, o que que a gente faz? Eu não sei o que... Monk, seja mais romântico, Monk. Romântico? Ô, ela teve mó trabalho pra falar. Eu desbuguei. Pera, pera. Hã? É minha vez então. Eu vou fazer um negócio romântico aqui, ó. Eu vou ensinar pra você, hein, Swing. Única vez. É, eu nunca chamo meu namorado na vida. Eu vou pra ir? Então. Vou te alavanque. Aprende comigo, Swing. Só uma vez. Tô vendo, tô vendo. Tô vendo. É... O dia tá bonito hoje, né? Nossa. Ah não, agora eu vou dar um zentão. Eu passei a vergonha toda. Você vai passar também. Ô, Tomate. Ô, Tomate. Tomate. As minhas cantadas são as melhores mesmo. Tomate. Tomate. Eu preciso de uma, velho. Deixa comigo, deixa comigo. Você vai ver como... Como é feita. Fala. Canta. Canta. Você vai ver, você vai ver. Quem vem cantar, canta. É... Mostra. É... Você... Você é peida? Não. Calma. Eu errei. O quê? O que foi? Acho melhor não, Volk. Fala uma aqui pra mim, rapidinho. Só fala uma. Me odeio. Você quer ser a carne da minha marmita? Acho que ele viajou. Fala aí. Fala aí se não é boa. Não sei. Não sei. Não sei. Não faz muito sentido, né? Ela não falou nada. Ela tá só deitada aqui, ó. Que forgada. Que forgada demais, velho. A gente tá enganado. Figuei aqui. Você trabalha na horta. Ô, tem que ser uma música... Você comete que não é essa música? Não, 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 não. Calma, calma. Eu tenho vários aqui. Ô, Venu. Você caiu do céu? Não. Por quê? Porque você parece um cocô de pombo. Por quê? Me dá sua mão. Essa foi boa, velho. Fala aí, fala aí, se não foi boa, velho. Ai, meu Deus do céu. Essa eu vou usar no dia a dia. Então. Vou dormir depois dessa. Não, 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 não. Vão, que faz carinho na barriga dela, Vão, que ela vai amar. Faz carinho na barriga. Não faz nem sentido, velho. Aqui, ó. Vão, que ela tá gostando, né? Ela tá gostando. Ela tá gostando. Ela tá gostando. Ela tá gostando. Ela tá na sua. Faz isso na vida real que você leva um tapa. Que isso? Ah, agora dá. Ela tá... Dinossauro, você é o olho. Ela tá... Meu olho... Você é louco, velho. Ela gostou da... Ela gostou da coisa dos seus olhos. Ela gostou. Acho que ela gostou. Eu gosto de todo, menino. QUÊ? Me dá um abraço. Mano, um gelo. Não é não. É só da tribute só. Vamos brincar de aparecer e desaparecer? Vamos. É assim que você termina o namoro. Vamos brincar de aparecer e desaparecer? Vamos brincar? Vamos. Como que brinca disso? Caralho. Merrr. Passa a mais ceia. Passei nem com o relacionamento e ela tá back. Não é, mano. É a coisa ceia. Cê tá louco? Ah, apagaram o meu su... Meu Deus! Ah, eu já comi agora. Não tem essa mais não. Minha depressão, antes da comida, não é... Já passou. E aí? Pegando o Fragla. Ele apagou minha rula. Vai, vai. Mete pra ela, vai. Desconta, desconta. Ele apagou, ele apagou o CT VR. É, ele apagou o seu fulmão, apagou o seu VR. Espera aí, gente, o dinheiro é dinheiro, Maguri, gente, apagou. Tu quebrou meu coração! Foi muito no time, mano, Maguri. Tu quebrou meu coração, eu joguei aqui, tu jogou e pra cima e quebrou ele. Nada feito, o excesso do móvel, agora... Não, não encontra... Coisa cheia. Não é uma pizza. Oh, broxa. Muito mole, isso é mesmo. Broxa. Estão te amando ali. Oh, broxa. Estão te amando ali. Estão te amando ali. Opa, boa noite. Transcrição e Legendas Pedro Negri